Da V-Mix DJ Da V-Mix A sequência que faz a diferença É só comparar DJ Da V-Mix É sensacional Hoje nós falta parte D Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé DJ Da V-Mix É invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível E me acha incrível quando você olha pra mim Você está curtindo o TV Da V-Mix Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós falta parte D Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé DJ Da V-Mix O sensacional de perivina Biaui DJ Da V-Mix DJ Da V-Mix DJ Da V-Mix Super Vir a Mix Obrigado.